Preciso te contar Eu já não sou aquele filho que sabia Te escutar e obedecer Que no final da tarde te contava sobre o dia E falava o que sentia sem esconder Desculpa, eu fui andando e afastando dos limites do teu ar E me verdi dentro de mim E quando eu fui voltar já era noite Não enxergava o caminho E acabei ficando aqui E agora existe um mundo aqui dentro Que eu não consigo sair É que eu cansei Tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foram bastante pra me salvar Aqui nesse meu mundo é um castelo de areia Onde as ondas do medo vem com tudo destruir Aqui não tem um lar, não tem um abraço Aqui preciso ter cuidado Um passo em falso e é meu fim Aqui minhas energias são sugadas Meus sentidos são cessados Eu não ouço e não consigo nem falar E quem comanda aqui é tão futil Me atraiu e conseguiu Aqui dentro me aprisionar Eu já tentei sair desse meu mundo Mas sempre volto pra cá É que eu cansei Cansei de tentar Eu juro eu tentei Tentei lutar Até o último minuto Pai tu sabe eu fiz de tudo E olha onde eu vim parar É que eu cansei Cansei de tentar Eu juro eu tentei Tentei expressar Cada letra que eu cantei Cada som que eu te entreguei Não foram bastante pra me salvar Mas eu vou correr Para os teus braços de amor Seja lá onde for Eu irei Eu vou correr Para os teus braços de amor Seja lá onde for Eu irei Eu vou correr Para os teus braços de amor Seja lá onde for Eu irei Eu vou correr pros Teus braços de amor Seja lá onde for, eu irei Eu vou correr pros Teus braços de amor Seja lá onde for, eu irei Eu irei pros Teus braços de amor Eu irei